Baby, tá lindo de ó Baby, pode pede que eu dou Eles acham que sempre foi assim Mas é porque nunca me virou na P.O. Baby, tá lindo de ó Baby, pode pede que eu dou Eles acham que sempre foi assim Mas é porque nunca me virou na P.O. Lançando esse som, manda logo em sangue Mas, bitch, eu não quero mais de ter longe Na verdade, só consigo pensar em você Cê não sai da minha cabeça, beat, ei, ei Na verdade, cê era um terp, mas como é que faz? Essa MG tá boa, goida demais Tô na minha BM, quer saber de atrás Beat, fala de vai pra tua vida, paz Se já tô chapado nesse flow, então cê vai demais Com a dinâmica, be cry and cry Cry and cry Baby, tá lindo de ó Baby, pode pede que eu dou Eles acham que sempre foi assim Mas é porque nunca me virou na P.O. Baby, tá lindo de ó Baby, pode pede que eu dou Eles acham que sempre foi assim Mas é porque nunca me virou na P.O. Baby, tá lindo de ó Baby, pode pede que eu dou Eles acham que sempre foi assim Mas é porque nunca me virou na P.O. Baby, tá lindo de ó Baby, pode pede que eu dou Eles acham que sempre foi assim Mas é porque nunca me virou na P.O. Tchau 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 Obrigado.